Como fazer 500 reais nos próximos 7 dias? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então, na semana passada a gente fez uma sequência de 3 aulas aqui no canal onde eu falei um pouco pra vocês sobre a minha metodologia pra ganhar dinheiro em casa pela internet. E lá na terceira aula a gente abriu o carrinho pra o meu treinamento completo. Esse treinamento no dia do lançamento tinha o valor de 497 e algumas pessoas falaram, Fran, eu não tenho esse valor como que eu faço pra conseguir o dinheiro e conseguir entrar pro treinamento completo? Então, foi daí que eu me inspirei pra trazer esse conteúdo aqui e trouxe várias ideias no vídeo de coisas que você pode fazer pra fazer até 500 reais nos próximos 7 dias. E esses 500 reais você pode usar pra investir da melhor forma que você encontrar. Se você quiser ter acesso ao mini treinamento gratuito com essas 3 aulas é só me chamar no WhatsApp que eu vou te mandar ele de graça. O link tá aqui na descrição. Corre lá, me manda um oi e volta aqui pro conteúdo pra eu te ensinar como conseguir esses 500 reais nos próximos 7 dias. Eu sempre deixo o meu WhatsApp oficial e confiável aqui na descrição pra vocês. Então, pra fazer 500 reais, na verdade, é muito simples. Você só precisa de uma ideia e de coragem pra executar. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, ali começando algo e a pessoa simplesmente não tem coragem de começar, ela não quer agir. Então, se você precisa de um dinheiro maior em um curto período de tempo o que você precisa é fazer um plano de ação e ter a coragem de executar ele. Então, aqui no vídeo eu vou te dar alguns exemplos de coisas que você pode fazer e você vai sair do vídeo escolhendo pelo menos uma delas pra colocar em prática e realmente conseguir ter resultado. porque eu vejo, né, que algumas pessoas pegaram meio que o vício de assistir conteúdo assim sobre isso e não coloca nada em prática. Só assiste, absorve e não coloca pra fora aquilo, né, não faz na prática. Então, eu preciso que você se dedique e coloque em prática. E se você conseguir esse resultado, volta aqui pra contar nos comentários. E agora, vamos lá pra tela do meu computador pra eu te mostrar tudo isso. Só que, antes, eu quero só dar um recado bem rápido que é Existem pessoas com muito mau caráter comprando curtidas e comentários pros meus vídeos me prejudicando e também fazendo promessas pra que vocês façam mini tarefas compartilhando, comentando meu vídeo e que supostamente eu pagaria por isso. Mas é mentira. Não sou eu e trata-se de uma enganação. As pessoas estão tentando enganar vocês de todas as formas possíveis e eu tô tentando desenganar vocês de todas as formas possíveis. Então, parem de acreditar em dinheiro milagroso que cai do céu porque isso não existe. Tudo que foge do que eu mostro aqui pra vocês é balela, é mentira. E enquanto vocês continuarem caindo vai continuar existindo gente mau caráter assim. Então, por favor, não me xinguem nos comentários, né. Teve gente que me xingou, falou que eu tô comprando, que eu sou ridícula, que eu compro curtida. E não tem nada a ver, eu não sou eu que tô fazendo isso, não fui eu que comprei curtida. E se alguém te prometer que se você comentar no meu vídeo vai te pagar alguma coisa, é mentira. Lado todos os recados, eu esclarecendo aqui tudo pra vocês. O único ponto de contato que eu tenho com vocês é no WhatsApp, que tá aqui na descrição, o meu oficial. Somente isso, qualquer outra pessoa que tentasse passar por mim não é verdade. Inclusive, no meu WhatsApp eu sempre tenho o hábito de mandar áudio pra vocês, pra vocês perceberem que realmente sou eu, tá. Então, se alguém falar com vocês em meu nome mas não mandar nenhum áudio, é porque não sou eu. Quando sou eu, eu mando o áudio, eu mesma gravo provar que sou eu ali. Então, por favor, tomem cuidado porque tem muito bandido, tanto na internet como na vida real. E a gente tá tendo que lidar com isso agora. E agora, sem mais blá blá blá, bora pra aula de hoje. Pra fazer 500 reais até nos próximos 7 dias mas eu quero que você tenha a mente muito aberta pra poder ouvir isso daqui que eu vou te passar e pra realmente aplicar e ter resultado. Porque se você tem o ego muito elevado se você não tem disposição pra trabalhar colocar a mão na massa isso não tem como dar certo pra você. Então, é muito importante que você assista todo o vídeo com a mente aberta e disposto realmente a colocar em prática. Inclusive, durante o vídeo eu mesclei opções que você tem que ir presencialmente e opções que você faz somente em casa. E por que que eu mesclei? Porque assim eu sei que você às vezes em algum momento acaba se encontrando com uma das ideias. Então, por isso, eu pedi pra que você tenha a mente aberta. E vamos lá pras ideias. Algumas já são conhecidas, outras nem tanto. A primeira delas é você passear com cães. E aí você pode pegar mais de um cão. Essa semana, eu conheci um rapaz chamado Zé que ele cobra R$300,00 por mês de cada cão. Ou seja, cada família paga pra ele R$300,00 por mês pra ele passear três vezes por semana, se não me engano, com o cachorro. Então, é bem bacana porque você consegue pegar mais de um cachorro por dia e também meio que fazendo a sua carteira de clientes ali. Com o tempo, você vai ficar até conhecido, né? Por fazer isso. E aí, como nesse canal aqui nada é mal feito e só por isso eu já mereço seu like aqui no vídeo se você ainda não deu, eu coloquei formas de você encontrar cães pra passear. Então, a primeira opção é você entrar em aplicativos que oferecem esse trabalho, como, por exemplo, o Dog Hero. Também tem a opção de você fazer um folheto. Você pode fazer no Canva mesmo e distribuir ali na vizinhança e tudo mais pra poder realmente alcançar novos clientes. E a terceira opção é por indicação. Depois que você fizer a primeira e a segunda, provavelmente você já vai ter clientes. e aí você pede pra esses clientes te indicarem pra alguém e aí você dá algum bônus, algo pra estimular essa pessoa a te indicar. Nesse caso aqui, você precisaria somente de dois cães na primeira semana e já faria o valor de 600 reais pedindo ali o pagamento adiantado, né? Pro dono do cachorro. Então, é uma ótima opção. Interrompendo meu próprio vídeo pra te falar sobre a Heroes Park, que é uma plataforma onde qualquer conhecimento que você tenha pode se transformar em um negócio digital. Além de ter as páginas personalizadas e profissionais gratuitamente pra você usar, você também conta com e-mail marketing e a possibilidade de criar vários produtos. Tanto mentorias com o Hero Meet, como cursos online, e-books e até documentos você pode vender utilizando a Heroes Park. Inclusive, foi a plataforma que me ajudou a sacar mais de 13 mil reais nos últimos meses, como você pode ver aqui no meu print. Então, se você tiver interesse em começar na Heroes, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você começar o seu negócio digital gratuitamente ainda hoje. Depois a gente tem a opção de venda de brigadeiro. Então, pra você fazer isso sem sair de casa, você pode ali, né, encontrar um parceiro. Ou seja, eu encontro alguém que esteja disposto a vender enquanto eu faço brigadeiro. Mas, se você conseguir fazer e vender, melhor. E eu também coloquei algumas opções aqui de onde você pode encontrar pessoas pra vender ou pra vender pra você, ou pra comprar o seu produto. Então, na faculdade, na escola, ou seja, lugares que você frequenta, às vezes algum curso, em eventos, então, festas de formatura, de aniversário, de casamento, enfim, você pode pegar encomendas e você pode falar com quem. Organiza esses eventos, né? Seja a cerimônia lista, seja pessoas ali que têm contato com eventos. Então, o seu exercício aqui é pensar. É pensar onde eu encontro essas pessoas, o que essas pessoas fazem, onde elas estão, como que eu posso me conectar com elas e oferecer o meu produto ou o meu serviço. A terceira opção é na rua mesmo. No último domingo, eu tava tomando café na praça, um café bem gostoso que tem aqui. Eu sempre mostro nos stories pra vocês. Inclusive, se você não me segue, o meu Instagram é franlima.me. Por lá eu converso bastante com vocês. E tinha uma moça vendendo um kit de brigadeiro com quatro brigadeiros por 15 reais. E só no período que eu fiquei ali sentada, coisa de meia hora, nem meia hora, acho que foi uns 20 minutinhos, porque meu prato nem chegou, que eu pedi lá no café. E ela vendeu três vezes. Ou seja, só ali ela já fez 45 reais em 20 minutos. Então, é muito de você deixar o seu ego pra trás e começar a agir. Porque enquanto você acha que vender brigadeiro na rua é inferior a, sei lá, alguma outra atividade, você vai continuar não ganhando dinheiro. Porque o seu ego tá alto demais. E depois você vai pegar esses 500 reais que você conseguiu inicial e vai investir em algo mais lucrativo. Então, é só um sacrifício temporário que você precisa fazer. A quarta opção eu coloquei estabelecimentos comerciais. Porque muitos lugares deixam em consignação os doces que a pessoa faz. Então, por exemplo, tem gente que faz pão de mel e deixa na loja de alguma outra pessoa, faz uma parceria ali, pra ir meio que vendendo sozinha esse produto pra ela. Então, também é uma ótima opção aí pra você conversar. Às vezes, todo mundo conhece alguém que tem uma loja, uma quitandinha ou qualquer coisa desse tipo. E se você não conhece, dê a sua cara tapa e vá atrás disso. É muito importante que você tenha essa conexão com as pessoas. E aí, daria pra você fazer só em casa. Porque você pode fazer e vai só levar pra essa pessoa que você vai deixar na loja dela e tudo mais. Então, é uma boa também. E outra forma de encontrar clientes pra comprar comida, no geral, é no iFood. Porque é um aplicativo que já vai trazer os clientes pra você, diferente de você ter que ir atrás dos clientes. E também dá pra começar em casa, não precisa ter uma super estrutura. Inclusive, já tem vídeo aqui do iFood no canal. Eu vou deixar pra vocês como começar um negócio ali no iFood, sem sair de casa. E pra quem não sabe, quando eu tinha mais ou menos os meus 13 pra 14 anos, eu vendia doce e eu ganhava bastante dinheiro com isso também. Eu vendia bolo de pote, pão de mel, brigadeiro. Enfim, foi só um adendo aqui que eu quis fazer pra vocês. A próxima opção é você fazer um bazar. E aí, você pode tanto usar as suas próprias roupas que estão paradas aí. Existem estudos que falam que cada pessoa tem pelo menos 4 a 5 mil reais em casa parado de coisa que comprou e não usa. E você pode vender essas roupas. Caso você já tenha vendido as suas coisas usadas, você pode pegar de terceiros. Então, amigos, sua mãe, sua família, pessoas que também têm essas coisas aí em casa e podem te ajudar. Inclusive, eu fiz isso com a minha mãe semana passada. Ela tava precisando de um dinheiro extra. E aí, uma moça que é dona de um brechó foi lá avaliar as roupas dela, né, e tudo mais. E acreditem, deu 360 reais de roupa usada que tava parada no guarda-roupa de casa. Então, é muito possível e muito fácil aplicar isso daqui. Também coloquei algumas opções caso você não consiga vender pessoalmente. Você pode divulgar no seu Instagram. Até não coloquei aqui, mas é uma dica extra. Inclusive, se você chegou até aqui no vídeo, comenta que viu a dica extra. Mas você também pode encontrar no Enjoei, Repassa, OLX e nos brechós locais aí da sua cidade, conforme eu disse. Inclusive, tem uma franquia que tem muitas cidades que se chama Burguesinha. É bem legal e você pode também fazer essa venda das suas roupas usadas nesse brechó. E deve ter vários outros semelhantes em outras cidades. É só você pesquisar. A próxima é a atendente virtual. Então, até recentemente, a gente contratou uma pessoa. Um de vocês, inclusive, uma pessoa que acompanhava aqui o canal. Eu tava precisando de alguém pro suporte do meu treinamento completo. E aí, a gente acabou chamando essa pessoa. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Redes e Network. Isso é muito importante você ter ali uma rede de contatos. Porque quando você tá falando com pessoas, se expondo, se mostrando, mostrando o seu serviço, as suas chances de encontrar uma oportunidade é muito grande. Tem também, você pode abordar empresas e pessoas ali, profissionais autônomos, pra ser atendente virtual no LinkedIn ou até mesmo no próprio Instagram. Inclusive, já tem vídeo falando sobre isso também, sobre o atendimento virtual. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o passo a passo completo, certo? E agora, a gente vai pra dicas extras de coisas que também dá pra fazer e dá pra ganhar bastante com isso. Que é faxina, garçom ou garçonete, trabalhar na animação de festas infantis, design, que dá pra fazer só em casa, serviços operacionais, então telemarketing, venda. E aqui eu coloquei alguns sites que isso é possível, como a Appen, o Freelancer, o Fiverr. Então, o que mais tem é demanda e o que mais tem é trabalho. Basta você começar e realmente colocar em prática pra ter resultado. E aí, esses primeiros 500 reais que você vai levantar, eu indico que você invista em algo ainda mais lucrativo, pra que os seus negócios vão crescendo ali cada vez mais. E aí, gostou desse conteúdo? Não se esquece de me pedir um minicurso gratuito com três aulas. aqui na descrição vai estar o meu WhatsApp. Eu vou adorar te conhecer, conhecer um pouquinho mais da sua história e te mandar esse treinamento 100% gratuito. Eu te espero lá pra gente conversar e te espero aqui no canal segunda, quarta e sexta. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!